Fala rapaziada, Vitor Doria aqui com vocês, estou a fim de falar um pouquinho sobre, não é sobre o coronavírus, não aguento mais nem falar desse troço, uma semana ouvindo desse troço, todo dia, toda hora, todos os noticiários, vamos falar sobre perda de peso versus corte de peso, o Poto já falou disso, quem me acompanha o tempo aqui no canal sabe que eu já falei disso algumas vezes, tem um vídeo falando a respeito da minha opinião sobre cortar peso no jiu-jitsu, tem um outro vídeo falando sobre eu cortando peso e ir no meio de encontro com aquilo que eu prego, mas eu estava numa situação diferente, eu explico lá, mas hoje eu recebo muita, mas muita, acho que a pergunta mais recorrente para mim, que mais me fazem é, pô, como é que você corta peso com a sua idade, com o seu tamanho, como é que é o corte de peso, como é que é, existe ainda uma confusão e eu vejo isso através das perguntas que eu recebo, existe uma confusão muito grande sobre a diferença de perder peso e cortar peso, tá, então nesse vídeo quero esclarecer e deixar muito fácil para você entender, primeiro, perda de peso é quando você tem uma meta, né, de diminuir o seu peso corporal, não tem nada a ver com entrar em forma, tem até um pouco a ver, mas muito pouco, tá, entrar em forma, na minha opinião, não tem a ver com o número de balança, o que tem a ver com o número de balança é bater peso, tá, às vezes você está um quilo mais pesado e muito mais em forma, por quê? Porque massa muscular é muito mais pesada do que gordura, certo? A gordura, ela ocupa um espaço físico dentro do seu corpo maior do que um músculo denso, um músculo tonificado, então o músculo tonificado ele vai ocupar um espaço menor, mais vai te dar uma definição, mas, bom, quero entrar muito nessa seara de definição e de boa forma, não que eu não estou aqui para isso, mas, só para te facilitar, perder peso, você tem uma meta numérica para bater, olha, eu preciso perder 4,5 kg para uma competição, eu preciso perder 6 kg e tal, e você começa a perder esse peso com uma distância de tempo, e quanto maior a distância, mais leve e tranquilo vai ser a sua redução, vai ser o seu processo, se você quer ter um processo em dolor, sem sofrimento, você dá um tempo maior, então você tem, por exemplo, um mês para perder 5 kg, é muito, mas muito mais fácil do que você perder esses mesmos 5 kg em uma semana, é possível? É, dá para você perder 5 kg em um dia, dá, dá, mas eu vou te explicar o que acontece no teu corpo, rapidamente, se você tem uma meta de perder 5 kg para o mês que vem, por exemplo, você tem aí uma estratégia de perda de peso muito mais light, muito mais tranquila do que se você tiver um curto espaço para perder esse peso, então você vai reduzindo um pouco, você vai reduzindo a ingesta calórica, você vai reduzindo algumas coisas, vai mudando os seus hábitos, e muitos desses hábitos novos podem ser hábitos muito salutares, muito bons para a sua saúde no geral, para o seu corpo como um todo, e aí você pode até adquirir novos hábitos, é quando o cara entra numa dieta, ou entra num hábito novo alimentar, que além de entregar para ele os 5 kg a menos no final de um mês, ou de um mês e meio, o tempo que for, ele passa a ter um hábito melhor alimentar, então isso, porra, te dá a perda do peso e um hábito melhor, você provavelmente não vai ganhar esse peso de volta, nem tão cedo, a não ser que você mude o seu hábito, tá entendendo? Então, quando a gente fala de perda de peso, a gente fala de um número que eu tenho que alcançar num espaço de tempo maior do que 48 horas, se é mais do que 48 horas que você tem para perder o peso, é perda de peso, não é corte, então voltando para perda de peso, tem N estratégias e maneiras, mas via de regra você vai reduzir a ingestão calórica, é uma continha de mais e menos, você, pô, se eu estou gastando mais caloria do que eu estou ingerindo, eu vou ter uma perda de peso, eu estou em déficit calórico, vou ter uma perda de peso, isso é o que todos os livros falam, existem várias estratégias para você alcançar isso, a densidade nutricional dos alimentos que você está comendo, e a quantidade de água que você coloca para dentro, que pode te dar aquela sensação de saciedade, alguns suplementos que podem ajudar, existem tipos diferentes de fome, mais uma vez, gente, eu não estou aqui falando tecnicamente, vou falar fácil para você entender, mas existem diversos tipos de fome, o teu corpo, ele só sabe te dizer de uma forma que ele precisa de tal nutriente, que é sentindo fome, então às vezes você tem uma necessidade de um mineral, de uma vitamina, de algo que está deficitário no teu corpo, e muitas vezes o seu corpo gera, o seu cérebro gera uma sensação de fome, só que aí você faz a escolha errada do alimento, e você não supre a necessidade do teu corpo que ele está pedindo ali, até porque você não sai, ele não diz para você, olha, eu estou com fome de vitamina D, estou com fome porra, de proteína magra, estou com fome, estou precisando de algumas coisas aqui, ele só te gera fome, e aí ele conta que você consiga fazer a escolha certa, mas a gente vai e não faz, a gente vai e come um salgado na esquina, come um cheeseburger, come algo com uma densidade nutricional muito baixa, desprovido das vitaminas, dos minerais, dos nutrientes ideais, e aí o teu corpo continua mandando esse sinal de fome, porque ele está necessitando de um nutriente, necessidade de nutrientes, muitas vezes, ela é sinalizada como fome, e aí você não supra essa necessidade do seu corpo, e aí você começa a pagar o preço, começa a ter problema na sua saúde, né? Bom, então para facilitar esse entendimento, perda de peso tem um tempo maior do que 48 horas, e você tem um número para bater, o corte de peso também tem um número para bater, só que é de 48 horas para baixo, você quando fala de cortar peso, você vai tirar um peso do seu corpo, e também tem várias estratégias para isso, e provavelmente esse peso vai voltar rápido, então duas coisas sobre corte de peso, desculpa, uma, você tem pouco tempo, até 48 horas para começar esse corte de peso, e terminar ele, e você tem estratégias diferentes, e como eu disse, na perda de peso, quando você adquire um hábito novo alimentar, provavelmente você não vai retornar esse peso, talvez indesejado, né? Porque você teve um hábito novo, e você acostumou o teu corpo, tirou ele da homeostase, né? Que é o equilíbrio dele, o jeitão do seu corpo de funcionar, e deu para ele uma nova forma de, porra, processar o alimento, o alimento novo que você está colocando, ou algo que você não fazia antes, e tal, quando você faz a corte de peso, você não dá tempo do teu corpo assimilar o processo, é uma porrada que você dá nele, então esse peso que você vai cortar, ele provavelmente vai voltar muito rápido, que é o que acontece, e muitas vezes isso é desejado pelo atleta, vamos falar da luta, o cara quer cortar um peso para uma competição, ele tem ali, porra, aí eu não vou dizer para você o número que dá para fazer, porque cada corpo reage de uma forma, então eu vou chegar nesse ponto aí, mas via de regra, o teu corpo, você vai tirar dele uma quantidade de peso, né? De massa, na verdade de peso, né? De forma diferente, com 48 horas você pode começar a cortar rápido o sal, e a cortar a ingestão calórica, evidentemente, diminuir carboidrato na hora de dormir, tem N fatores que podem proporcionar um corte de peso mais tranquilo, e aí você vai chegando perto das 48 horas, com 24 horas, você já começa a desidratar, já começa a tirar água, é claro que tem muita gente aí que de repente conhece de corte de peso e fala, não, eu só corto água com 6 horas antes, 3 horas, ok, no final das contas você tem que saber o que responde melhor para o seu corpo, ou para o corpo do atleta que você está ajudando ali, entendeu? Então, o corte de peso é isso, é você tirar o peso num curtíssimo espaço de tempo, né? E você conseguir bater o peso, bater o peso, você tem um tempo de recuperação, aí é que está o problema do jiu-jitsu. A maioria dos campeonatos que nós lutamos, se não quase todos eles, você pesa e tem 20 minutos para lutar, meia hora para você fazer a primeira luta, e cortar o peso numa situação dessa, ou seja, desidratar o teu corpo, tirar nutrientes importantes do teu corpo para bater um peso para lutar meia hora depois, óbvio que não dá tempo para você recuperar esses nutrientes. Com 24 horas já não é tão fácil, mas é bem mais fácil, então, é o que eu vou remeter lá ao vídeo lá atrás, eu acho uma estratégia ruim, apesar de eu usar ela de vez em quando, cortar peso para lutar jiu-jitsu, campeonato de jiu-jitsu, porque você vai fazer 4, 5 lutas num dia, 3, 4, 2 lutas que seja, mas você está desprovido de água, de sais minerais, vitaminas, de uma porrada de coisa que você acaba tendo que cortar, entendeu? Então, para um campeonato de jiu-jitsu é muito melhor você perder o peso do que você cortar o peso. E se no dia ali, na hora ali de, porra, daqui a 5 horas eu tenho que pesar, você tiver que cortar ainda 2, 3 pounds, você o faz desidratando o teu corpo, porque a hidratação de 2, 3 pounds, ela não é tão difícil como uma reidratação de 10, 15 pounds, entendeu? No dia. E aí você teria que ter pelo menos 24 horas aí para recuperar essa hidratação. Então, para acelerar aqui, para finalizar o vídeo, entenda o conceito de corte de peso e perda de peso, tá? Para que você primeiro fale a coisa certa quando você for fazer, né? Ah, eu preciso cortar o peso aí para a semana que vem, só precisa cortar o peso, precisa perder peso. Uma semana você tem tempo para perder peso, né? Talvez você não tenha tempo para adquirir novos hábitos, mas perder o peso, se você botar uma meta aí de 1 quilo por dia, né? 2 pounds por dia, tranquilo, quanto mais perto vai chegando, mais difícil você vai ficando de perder. Então, talvez no primeiro dia você perca 1,5 kg, 2 kg, no segundo dia 1,5 kg, 1,3 kg, no terceiro dia só 1 kg, no quarto dia 800, 900 gramas, na média você perdeu os seus 5 kg ali, sei lá, né? O que você precisa perder. Então, o corte de peso, as pessoas me perguntam muito, Victor, como é que você faz? Para mim, como funciona, eu gosto muito de usar banheira quente. Eu, em 20 minutos de banheira quente, não é aquela banheira gostosinha, não. Banheira quente, desconfortável, com Epsom Salt, com álcool, cacete a quatro, eu perco 5 pounds, eu perco em torno de 2,5 kg, 2,2 kg a 2,5 kg em 20 minutos. E aí, quando eu vou pesar, eu estou vestindo fraco, mas eu peso e na mesma hora eu tomo o meu pedialite, eu tomo água de coco, eu mando uma creatinazinha para dentro, um chocolate branco, para dar uma acordada e vou lutar, nada que pese muito no estômago, mas eu vou lutar. A minha primeira luta é sempre uma merda. É sempre uma merda. Tanto é que em 2018 eu fiz esse corte de peso e perdi de primeira no Mundial Master. Em 2019 eu fiz o mesmo corte de peso e ganhei o campeonato todo, fiz 5 lutas e ganhei o campeonato todo. Mas a primeira luta é sempre uma merda e nesse Mundial de 2019 foi uma merda a minha primeira luta, foi muito ruim, mas graças a Deus eu passei. E aí depois eu fui melhorando, fui comendo uma tâmarazinha, fui tomando mais uma água de coco, mais uma de pedialite e vou caminhando até a final. E graças a Deus deu tudo certo. Eu, Vitor, não recomendo corte de peso para a campeonato de jiu-jitsu, mais uma vez. Eu faço porque eu sei muito bem como meu corpo funciona, como meu corpo reage, eu tenho um bom controle sobre isso e, porra, cara, eu, puta, eu me garanto, se você não se garante é um pouco mais complicado. Eu acho que você precisa, primeiro, sempre estar acompanhado de alguém, nunca faça banheira quente principalmente, eu tenho uma história engraçada pra cacete banheira quente, mas nesse último Mundial Master aí teve um amigo nosso que chegou, porra, eu preciso perder, eu preciso perder um quilo e meio, dois quilos para lutar amanhã. Falei, cara, não ia perder, você vai ter que cortar amanhã de manhã, porque ele tinha chegado de madrugada no hotel, no dia seguinte foi fazer banheira quente com o cara e ele desmaiou na banheira. Estou cortando muito, muito rápido. O cara desmaiou dentro da banheira, caiu de cara dentro d'água e se eu não tivesse ali ele tinha morrido afogado. Meu amigo sabe quem é. Caiu de cara na banheira e ficou o cara morrendo afogado. Eu tirei ele pela cintura, joguei ele no chão do banheiro, deitei ele no chão, molhei ele de água gelada, o cacete a quatro, fiquei lá. E ele assim, ainda assim, foi lutar e ganhou três lutas, ganhou duas lutas e perdeu na terceira. Brabo, guerreiro pra cacete, mas meu irmão é um tremendo arrobado. E se você faz essa porra sozinho, você é capaz de morrer na banheira, tá? Então se liga nisso aí. Eu queria mais fazer esse vídeo pra esclarecer essa coisa de perda de peso, cor de peso. O que eu faço talvez não funcione pra você, o que você faz talvez não funcione pra mim. Por isso que quando você me pergunta, pô, o que você faz, eu hesito um pouco em dizer exatamente o que eu faço. Eu fiz, inclusive, uma sequência de stories no Instagram perdendo peso durante uma semana até o dia de bater o peso no Miami Open. E deu tudo muito certo, eu bati cravado sem sacrifício nenhum. Quem viu, por quem viu, viu. Eu não fiz mais, não gravei essa merda. Perdi, quem viu, viu. Mas eu futuramente vou fazer de novo. Ali foi uma perda de peso, eu não tive corte de peso. Foi uma perda de peso de uma semana, eu perdi 10 pounds, tá? Quatro quilos e meio em uma semana. Tranquilo. Tomei cerveja e tudo durante a semana. Fui lá e ganhei peso absoluto. Corte de peso, mais drástico, mais difícil, mais sofrido, mais rápido, mas, porra, difícil de você recuperar com 20 minutos, meia hora pra lutar. Se você vai lutar, no entanto, um campeonato que você pesa hoje, luta amanhã, ou uma luta casada, aí tranquilo, corte de peso. Tranquilo. Tranquilo. Fiz uma luta casada em Houston no ano passado, que eu tinha que cortar mais ou menos 7 pounds. Eu cortei no dia da pesagem. Pum, fiz a banheira na casa do meu amigo lá em Houston. Porra, comi pouquinho, me desidratei, desidratei, cheguei lá me arrastando pra pesar. Pesei, bati o peso, voltei, tinha 24 horas pra recuperar. Então, muito fácil. Pra mim, foi muito tranquilo, lutei bem. No dia seguinte, ganhei a luta, graças a Deus. Mas, assim, muita atenção com corte de peso, galera. Eu queria fazer esse vídeo mais pra orientar vocês com relação a isso, tá bom? Dúvidas, comentários, manda aqui que a gente troca ideia. Me diz o que você acha disso tudo. E se funciona pra você, se não funciona. E a gente vai trocando ideia aí, tá bom? Grande abraço, rapaziada. Fiquem com Deus. Esse negócio de máscara e coronavírus, não funciona, bicho. Você não pega essa porra pela tosse e pelo espirro dos outros. É só de estar respirando no mesmo ambiente, é cagada. Entendeu? Mas, ok. Vamos com tudo. Saúde pra todo mundo. Abraço. E aí